Opa, eu sou o Mateus e há uns 10 meses atrás eu fiz um vídeo falando desse fone Bluetooth e hoje eu resolvi gravar aqui falando como ele tá depois de 10 meses de uso. Bom, eu vou falar aqui como eu usei ele. No primeiro mês que eu comprei, eu usava ele todo dia na academia. Usava pra ir pra academia, né? Escutar a música no treino. Então eu tava escutando todo dia com ele, no primeiro mês. Depois eu saí da academia e passei a usar menos ele. Então hoje eu uso ele mais quando eu vou viajar, né? Quando eu vou viajar de ônibus, aí boto uma música nele e vou escutando. Bom, ele ainda tá funcionando de boa. E recentemente eu fui viajar e fui escutando nele e resolvi marcar o tempo pra ver com a duração da bateria dele, né? Quanto tempo ele dura aí tocando música pelo Bluetooth. Então marquei e, incrivelmente, ele tocou aí uma hora e doze minutos. Passou uma hora e doze minutos tocando aí música, né? Até a bateria... da bateria fraca, né? Porém, o que acontece com ele? É, logo quando você bota ele no ouvido e você vai escutando ali, quando chega ali perto de quarenta minutos que você tá escutando ele, mais ou menos aí uns quarenta minutos com ele na orelha, né? Ele começa a incomodar, começa a dar um incômodo, né? É, pelo menos na minha orelha. Mas, tipo, não é assim que você coloca que você já tem esse incômodo. Então ele demora um pouco pra incomodar aí, né? Depois de uns quarenta minutos ele dá uma incomodadazinha. Como vocês podem ver aqui, ele tá funcionando aí de boa, né? A galera perguntou aí bastante e o som dele é bom. Dá pra escutar de boa e é isso. Então, pelo preço que eu comprei, ainda continua valendo. Tchau.